Olá, tudo bem? Que bom ter você juntos para nós estudarmos a lição mais uma vez essa semana. E hoje nós vamos continuar aqui no nosso conhecimento e aprendizado no livro de Isaías e vamos estudar sobre o Messias persa. Como assim o Messias persa? Acompanha comigo aqui Isaías 45, verso 1. A palavra de Deus diz assim. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. E a profecia depois continua com mais alguns detalhes. Esse texto é muito interessante e essa profecia também é significativa dentro das profecias de Isaías e das profecias de toda a Bíblia. Por quê? Seria Ciro um Messias, um salvador? Claro que não. Ciro não foi um Messias no sentido de ser um salvador, mas foi um Messias no sentido de ser um enviado por Deus e de cumprir os propósitos do Senhor. E qual é o fato mais significativo e marcante? A morte do profeta Isaías, ela aconteceu 146 anos antes do ano 539, antes de Cristo, que foi o ano em que Ciro, liderando o exército persa, dominou Babilônia e fez a mudança de período e a mudança de dinastia dominadora do mundo de Babilônia para Persa ou para Medo-Pérsia. E isso aconteceu através das mãos de Ciro. E o profeta Isaías recebeu antes, 146 anos antes de acontecer, todas as informações e inclusive o nome de Ciro. Ora, Ciro não era nem nascido, mas a profecia já estava ali dada. E isso serve para nos mostrar de que a palavra de Deus é algo muito preciso. As profecias de Deus, elas são muito precisas. Isso nos traz uma segurança enorme, porque historicamente, depois, toda essa invasão de Ciro a Babilônia é comprovada através de outras fontes históricas, de fontes arqueológicas, mas a palavra de Deus, com muita precisão, preveu antes de acontecer, mostrando realmente que é confiável e que vem do Senhor nosso Deus. Eu quero estimular você a acreditar na Bíblia Sagrada, a pegar essa palavra e olhar para ela e ler para ela como alguém que está ouvindo a vontade de Deus. E entender que por mais que ela tenha sido escrita há cerca de dois mil anos atrás, ou terminada de ser escrita há cerca de dois mil anos atrás, a sua mensagem ainda é relevante, importante, impactante e precisa para a sua vida. Confie em Deus, siga a sua palavra e eu tenho certeza que você vai andar num caminho do qual você não vai se arrepender. Vamos orar? Querido Deus, obrigado Senhor por estudarmos a Tua palavra neste dia e podemos perceber que podemos, de fato, confiar na Tua palavra, pois a Tua profecia é precisa e é exata. Que nós possamos colocar a nossa vida em conformidade com os desejos do céu manifestados na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém.